E aí pessoal, beleza? Vim fazer o teste da Hunt House, olha aí ó, tá? Vimos aqui a margem da represa rapidinho Só fazer o teste pra vocês verem aí, vai ter alguns barulhos a mais aí, a gente não tá sozinho, né? Ó, fazer o teste dessa isca aqui pra vocês, da Hunt House, né? Que é parceira aí, ajudando a gente Não sei se vão continuar com o patrocínio, né? Mas, chegou a coisa aí, vamos ver então Vou mostrar pra vocês aí, Sprint Ring aqui, não tirei ainda, tô original, tá? Ó, essa isca aqui só pra vocês verem, flutua, a Amazara, tá? Então ela vai afundar e vai flutuar rapidamente Carretilha, focando aí, tô colocando no 2, tá? Pra testar o freio Ela não é ponto a ponto, ó, desce lentamente, vou soltar um pouquinho mais Tá? Vou fazer um arremesso só pra esticar a linha Primeira cabeleira, normal Deixa eu tentar tirar aqui, é a primeira cabeleira, não tem jeito, a linha tá seca Foi colocada ontem, né? Aham Cabeleira braba, já Primeiro arremesso, tá muito solto É regulagem, tudo isso aqui é regulagem Dá um pauzinho que eu vou tirar essa cabeleira aqui Ó, tirei Agora é enrolar o excesso Tá muito solta, é o primeiro arremesso, tá? Ó, só pra vocês verem a Zara, ó Ela matou a isca propriamente, tá? Vou colocar um pouco mais de freio Eu tô regulando ainda Apertar um pouquinho mais Ó, agora sim Ó, dá uma olhada Viu? Ah lá, agora é só trabalhar, ó A isca Zara muito bem, tá? Bem fácil de trabalhar Dá pra dar zoom sim Ó Ponta de vara pra baixo Desarando, ó É muito fácil de trabalhar essa isca, ó Ó o Z que ela faz Olha Vou deixar na descrição pra vocês também o link, tá? Cabeleira A ilhinha tá seca Tá? Ó Detalhes que eu vou mostrar pra vocês Que eu esqueci Isso aqui, ó Quando o peixe pega, ó Ó Ela tem som de tomada de linha É que você esqueceu o zoom ligado Ó Ela tem som de tomada de linha Bem bacana São poucas as carretilhas que tem isso aqui Ó A Zara dela trabalha bem rápido Deixa eu pôr um pouquinho mais de Freio aqui Agora vamos lá Varinha 20 libras Uma das varinhas mais antigas aí do canal Ó o que trabalha essa isca Em táxi Essa carretilha aqui é indicada mais pra iscas um pouco mais pesadas, tá? Iscas mais leves aqui Eu acho que não vai ser legal não Mas eu vou testar Eu acho que eu tenho alguma coisa ali Vou testar pra ver Não custa Tudo tudo com o narizinho Boa de remesso, confortável Ó Zara que é uma beleza essa isca É incrível a Zara que ela faz Bom Vamos agora soltar mais um pouco Estou achando ela meio presa Ó Já melhorou o arremesso, tá vendo? É questão de regulando Ó É questão de regulando Vai achando os pontos dela Os arremessos Vai regulando ela Vai fazendo os arremessos Vai travando Então é questão de regular Eu gosto de trabalhar ela assim Bem rápido da isca Ó Eu tive mais resultado trabalhando rápido Do que lento Tá? Era pra estar arremessando um pouco mais longe Mas é o medo de dar cabeleira e tudo mais Aí complica Então vou fazer uns arremessos aqui perto mesmo Não perco muito tempo aqui Arrancando o cabeleiro da isca Ó Esse barulho dela aqui Já lubrifiquei Ela tava seca Tá? Vou arremessar pra cá agora Ó Trabalho Trabalho dela Fantástico Ó A desembarcação daqui a pouco começa a chegar Só vim pra gravar mesmo Vou mostrar pra vocês aí Eu vou pegar uma outra isca Que eu gosto Sikkim Ah Paralizei Ó Essa isca aqui ó É uma Sikkim Já tive muito resultado com ela Tá chegando mais tá? Já perdi umas duas aqui na represa É Isca Sikkim aqui Dá resultado Ó Ela quase não tem som Jogou na água Ó É uma pedra Então tem que saber usar Ó a sucundariazinha atacando ali ó Tá flipa ali Quer ver? É mais quinhente Ó A gente que eu trabalho é assim ó Pra ela não afundar muito ó Ó Meio pra cima E meio lento Pra ela não afundar muito ó É sempre assim o trabalho de ser isca aqui ó É o jeito que eu tive mais resultado É o que eu achei melhor Mais produtivo foi assim Tá? Esse tipo de trabalho Isca é excelente arremesso claro Ó Caiu na água Ó Meio pra cima assim ó Ó Bem lento tá vendo? Ó Ó Bem lento Ó Pra ela vibrar e ela brilhar Foi o único jeito que eu tive resultado Que fazia isca se siquinho Então eu trabalho todos assim Os caras veem assim Nem se imagina que isso que é Eu tive muito resultado aqui Primeiro capim do dia Ah saiu Coisa Deixa eu arremessar pra cá Pra você não vai atrapalhar o pessoal que tá ali Eu não gosto de atrapalhar Ó Arremesso essa isca como vai Ó Mesma coisa Tá lá no meio ó Ó Tá lá no meio Trabalha assim ó É bem fácil Tá? Essa isca aqui se quiser também trabalhar Recluimento contínuo Também dá Vou mostrar pra vocês quando chegar aqui na beirada Ó Ela vem Tremendo Vibrando Dá pra ver Quer ver? Ó Tá vendo? Ó o jeito que ela vem rebolando Ó Sozinha Tá vendo? Dá pra ver? Uhum Ó Tá vendo? Então dá pra trabalhar Recolhimento contínuo Tranquilo Deixa afundar um pouco Travou A linha dela ainda tá seca ainda Ó Ó O caonja tá com ferrinho Meu filho tá lá com ferrinho Batendo piranha Adora piranha Não cabe Eu fico aqui tentando O suco naré Ó Muito boa de arremesso Mas ela é muito presa Tá? Não é uma carretilha tão livre não Ela é bem presa Então pra quem tá iniciando aí É uma ótima carretilha Por quê? Porque ela vai proporcionar aí Bons arremessos Arremessos longos Né? É Iscas aí Testei até agora Acima de 10 gramas E Vai ter bom resultado aí Pra quem tá iniciando E a capacidade de linha É muito boa Ela tá com 100 metros Da linha G-Soul Tá com 100 metros Da linha G-Soul 4X É 25 libras Ó Bateu aqui Ah Piranha Tá com linha G-Soul 4X 25 libras Tá? Então quer dizer Tem 100 metros de linha aqui Mas cabe Muito mais Cabe mais uns 30, 40 metros de linha aqui Tranquilo Então pra quem tá pensando Em comprar Com a boa capacidade de linha Um bom drag Essa carretilha aqui Vai ser essemente Essa é uma carretilha De muito Muito boa mesmo Pra uso de pesqueiro Peixe de couro Espera Né? Colocou uma linha 30 libras aqui Vai caber uns 120 metros Tranquilo aí Tranquilo Eu ia colocar até a Hércules Mas aí Eu falei Ah Fica muito pesado Essa 4X aqui Tava boa Essa aqui é uma 4X Né? Eu já sou Eu ia por a Cuta Mas aí Tinha lá Essa aqui Linha da promoção do água Ó Eu adoro Essas linhas Ó Nem preciso por a mão Vocês viram? Vou fazer o termimento Só pra vocês verem A regulagem Ó Trabalha mais forte Trabalha mais lento Você vai alternando Conforme Conforme for pescando Ó Vamos ver se ela vem aqui perto Ó o jeito que ela vem Ó Ó Tá vendo? Ela vem assim Eu vou ficar timbando Vou mostrar pra vocês Eu arremesso agora É Quando eu arremessar Você mostra o dedo Tá? Ó Ó Nem vou pôr o dedo Ó Nem pôs o dedo Vocês viram, né? Olha que senão Essa aqui foi Sem pôr o dedo Então quer dizer O controle de freio Dessa carretilha É fantástico 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 Confortável Tá? Ó Muito confortável Aqui a gente tem uma varinha Abaixo de 20 libras Também melhor Eu achei que ficou O equilíbrio perfeito Pra mim É uma carretilha Um pouco pesada 215 gramas Mais uma vara de 120 230 gramas Mas pra mim Tá confortável Consigo pescar o dia inteiro Aí Diferente da minha Diferente da minha Zephyr e a outra varinha Que eu tenho lá Que tudo dá 250 gramas Pega outra isca Aqui Dá uma paralisada E vou colocar Uma meredite Isso Eu ia colocar Uma meredite Mas vou colocar Essa É Esqueci o nome da isca Agora De conta Birutinha Biruta 90 Esqueci o nome da isca É a biruta 90 Tá? Olha o estado Que ela tá Tanto pegar peixe Depois eu ponho Uma meredite Eu gosto muito dessa isca aqui Uma isca bem volumosa Essa aqui Eu trabalho só aqui Ó Só na manha Essa aqui é só na manha do gato É o que funciona aqui É uma twitchbait Né? Ela tem um lado errado Ó Solta um pouquinho mais Trabalho mais Contínuo Também funciona bem Mas não é Isso é muito boa Esse horário aqui Não é horário A gente tá pescando Essa birada Ela tá naquele canto de lá Mas Tá bom É pra testar Mesmo a carretilha A carretilha A gente tiver tempo A gente vai lá pros canto Agora eu vou botar Uma meredite Meredite Tá? Vamos arremessar Essas iscas aqui Geralmente eu erro pra caramba Pra arremessar Porque elas tem Um volume muito grande Então no ar Acaba segurando Essa isca aqui É fantástica Pra trabalhar também Muito boa Só que é um pouco grande Pra cá É gigante Tinha que ir pra um canto Bem fundo mesmo Com muita estrutura Porque pra cá Ela é meio grande A mulher tem que tá Com muita fome Pra comer esse Tá louco? Mas é uma isca Ó Vou jogar aqui perto Pra vocês verem Pra vocês verem Ó Nada errada Legal? Ó Se você quiser também Paradinha Ó Bem restando Ó Paradinha Toque Ó Toque Beleza? Ó Bom pessoal Vou ficar por aqui Tá? Esse foi o teste Da carretilha Pra vocês verem aí Tá no zoom Deixa eu zoom Foi o teste Da carretilha aí E depois eu vou Juntando os vídeos aí Vou colocando pra vocês aí Beleza? Até o próximo vídeo Falou! Uma outra isca Que o pessoal Me pede muita informação É essa aqui É réplica Subi o álcool E dar rapada Essa aqui é uma isca Slow Seeking Ela afunda Lentamente Ó Tá vendo? Ó Ela afunda lentamente Só que ela tem um nado Tweetbait Um nado errádico Muito bom Vou mostrar aqui Pra vocês aqui perto Ó Tá? Ó Ainda Que ela Ó Ó Tá vendo? Só dando toque Ó Ó Como que ela nada Ó Dá pra visualizar? Uhum Ó Tá vendo? Ó Se você deixar Ela vai pro fundo Claro, né? Agora se você Dar um toque Ó É uma isca Muito boa E de arremesa Então Ó É boa também Ó Aí eu ponho a varinha Pra baixo Mostra aqui Ó Varinha pra baixo E dois E esses toquinhos De ponta de vara Lá tem uma nado errádico Funciona Muito bem Lugar de estrutura Ela passa Bem perto Não vai enroscar Com facilidade Tá? É só não deixar afundar Ó Vou jogar aqui na frente Desse mato Ó Só pra vocês verem Bem no meio Tá vendo? Ó Lógico Quando chegar no mato Eu levanto ela Ó 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 Quem tá salvando o dia De novo Caramba Deixa eu ver Olha o tamanho Vira ela Pra gente ver Ferrinho De novo De novo Segura aqui Ganhou do pai Só segura e me dá esse arrecate Tá Não vai morder meu dedo de novo não Filha também Ó Deixa eu te ajudar Ó o tamanho Que o cara não pegou Isso eu não tenho que arrombar A boquinha dela Vai pro frito Vai pro frito Fim Dá um meio quilo Calma Dá Tira a mão da frente Pra ver então Olha o tamanho Da piranha Que o calma pegou Abaixa Tá no teu rosto Abaixa Aí Mais um pro frito Né É Bom pessoal Vou fazer o uso Dessa isca aqui Ó Isca Sikin Já mostrei pra vocês Várias vezes Né Nessa isca aqui no canal É uma isca Pesada Mas boa De arremesso Ó E zero Rátling Tá O que tem aqui Tá fazendo barulho É os coisinhos Dela aqui Mas rátling mesmo Ela não tem Eu vou mostrar pra vocês O arremesso E o que essa carretilha Tá fazendo Tá Arremesso longo Ó Ó Não vou pôr o dedo Ó Tá vendo Não pôr o dedo Olha onde arremessou Ó Olha isso aqui Sem pôr o dedo Mostrou Agora Ó O trabalho é esse É um controle de cabeleireiro Fantástico Essa carretilha Eu nunca vi igual Muito boa Muito boa mesmo Ó É muita isca pra testar É muita coisa pra gravar Aí Acaba complicando Passou o barco agora Vem já quase noite Ah Tá escurecendo Então o que eu falo Uma carretilha pré-iniciante Excelente Excelente mesmo Só que é uma isca sica Vocês tem que saber Que não pode deixar arrastar muito Porque senão Vai perder Ó Ela enroscou aqui na beira Tá Mais um arremesso longo Pra vocês verem Ó A distância que eu gosto Mais ou menos isso aqui Ó Tá Ó Ó Viu Olha que estranha ela de novo Arremesso aí de mais de 40 metros Tranquilo Mais de 40 metros Sem pôr a mão no carretel Então é um controle muito bom Ó E ela tá no No dois Tá Um e dois Tá no freio mínimo dela Tem até onda agora Agora tem onda A embarcação passou Ó Agora ajuda Na neve vem tudo pra beira Mentira Vou se ir a mão né Aí até de peneira Vou fazer um arremesso Mais pessimista Agora Cuidado aqui Ó Mesma coisa Ó onde foi Tá Ali também já peguei Algum suco na areça Mas Essa embarcação Passando aqui Dá difícil hoje Ó A bilhoteira Hoje Tá tacando só Os mosquitinhos Da Da noite mesmo Esse aqui é um pouco grande Eles gostam de ispa pequena Mas é uma carretilha Fantástica Fantástica Quase que acerta a canela Ó Nem precisa pôr o dedo Essa é a vontade Deixa afundar Ó E só vem aqui Ó Aqui eu sei que não tem muito enrosco lá no meio Então eu deixo ela descer bem Mas tem lugar aí que não dá pra riscar não Tem lugar aí que é complicado Tem jeito não É isso aí Vou fazer Uma pescada aqui agora Com meu filho ali Que tá batendo piranha Já pegou duas E eu não peguei nada Então eu vou lá com ele Encher o saco dele lá agora Tá aí Teste das iscas Teste da carretilha E até o próximo vídeo Valeu